Esse é o começo do fim do Partido dos Trabalhadores. Vendo uma derrota eleitoral gigantesca nessas eleições municipais, o PT já entrou em guerra aberta com várias das suas facções brigando entre si e publicamente. Isso recentemente com uma entrevista do ministro Padilha, um dos ministros mais importantes do governo Lula, um dos representantes da ala paulista do PT, e que também é o principal articulador político do governo no Congresso Nacional, dizendo que o PT saiu das eleições municipais na zona de rebaixamento e foi prontamente rebatido pela presidente do PT, responsável pela condução do partido nas eleições municipais e que jogou o fracasso das eleições nas contas da articulação do governo. Então, o governo petista acusa o PT do fracasso e o PT acusa o governo petista por causa do fracasso do próprio PT. A gente vai falar sobre essa briga, essa oportunidade histórica para a direita ascender e aproveitar esse racha dentro do PT. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós teremos o maior e melhor congresso de política do Brasil, que é o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, em que várias lideranças do movimento, nós tivemos agora eleições históricas, a eleição do Sandro da Bahia, a eleição também do Bétega em Curitiba, tivemos também a eleição da Amanda Vettorazo em São Paulo, tivemos a eleição do Faustino em Natal, tivemos a eleição do Pedro Duarte no Rio de Janeiro e vários e vários outros eleitos do Movimento Brasil Livre, todos eles estarão no nosso Congresso Nacional e vão fazer parte dessa discussão do futuro do movimento e que nós finalmente teremos a nossa fundação institucional nesse que será o último Congresso, se você quiser comparecer, é só você utilizar o cupom KIN20 para você conseguir 20% de desconto no seu ingresso. Muito bem, vamos primeiro para a fala do ministro Padilha, responsável pela articulação política do governo. Ele diz o seguinte, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu do Z4, da zona de rebaixamento das eleições municipais. Acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como virar um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. Até as eleições municipais de 2016, o PT conseguia manter uma média muito elevada de prefeituras. Depois, em 2012, o partido saiu vitorioso em mais de 600 municípios. Depois do impeachment da Dilma e com a Operação Lava Jato, o PT derreteu, passou para 252 cidades. De 600 cidades para 252 cidades, menos da metade. Em 2020, a situação ficou ainda pior, caindo para 182 prefeitos. Agora, em 2024, o PT, mesmo com a presidência da República na mão, acabando de vencer uma eleição presidencial, voltou para o patamar de 2016, época do impeachment da Dilma, com 252 municípios, incluindo uma capital que é Fortaleza. Isso só mostra aquilo que eu venho dizendo desde as eleições de 2022. Não foi o Lula que venceu as eleições, foi o Bolsonaro que perdeu. Foi o Bolsonaro com a indicação de petista para a Procuradoria-Geral da República, com a indicação de dois ministros do STF, inclusive o ministro responsável pelo Lula disputar as eleições, foi indicado por Jair Bolsonaro, pelo afrouxamento da legislação de delação premiada, tudo para salvar a si próprio e a própria família. Bolsonaro fez, traiu a direita, destruiu a Operação Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Aprovou a PEC Kamikaze, criando rombo bilionário no nosso país para tentar desesperadamente vencer a eleição, mas só piorou a situação da economia, o que foi sentido no final do seu governo com a inflação, e isso fez com que a rejeição dele disparasse, sem falar da condução desastrosa da pandemia, fazendo pouco caso e não visitando um único hospital, sequer no momento em que a saúde do Brasil mais precisava, e pior do que isso, escândalo na educação, enquanto eu era presidente da Comissão de Educação, estava tendo ministro sendo ligado, a gente sendo pego com barra de ouro, estava a gente sendo presa, né? Então, todos os escândalos e tudo aquilo que fez com que Bolsonaro perdesse as eleições, não significa que a maior parte da população se tornou de esquerda, foi para a esquerda. A maior parte dos votos do Lula foram votos anti-Bolsonaro. Isso sem falar também nos votos brancos, nos votos nulos, daqueles que não queriam votar em nenhum dos dois. Então, tudo isso mostra que, na realidade, o Brasil continua sendo um partido que quer votar em representantes de direita, mas não quer Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro saiu derrotado das eleições por causa das suas próprias eleições. Aliás, eu já escutei de ministros do próprio Bolsonaro. Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não conseguiu. Isso eu escutei de um dos principais ministros do Bolsonaro. Agora, quando a gente chega nas eleições municipais, o PT toma essa surra e esse choque de realidade mostrando que a população não quer votar em candidatos de esquerda. E quando ela tem uma alternativa, quando ela tem um candidato razoável, não precisa nem ser de direita, se tem um candidato de centro, ele já derrota o candidato do PT e o candidato das esquerdas, mesmo em redutos eleitorais e historicamente do PT. E daí o desastre petista nessas eleições. Mas eu vou além disso. Mesmo nas disputas dentro da própria esquerda, nem lá o PT lidera. Hoje o PSB, que sempre foi um partido que não tem muitos deputados federais, é um partido que não tem muita estrutura, o PSB hoje tem mais prefeituras que o PT que tem a presidência da República. Então, nos lugares em que a disputa entra a própria esquerda, o PT perde, né? E não à toa está se esfacelando. Aí nós tivemos a resposta da Glaze Hoffman, que é presidente do PT, né? Responsabilizando, na realidade, a articulação do governo Lula pelo fracasso das eleições do PT. Veja só o que a Glaze colocou. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso, que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema direita. O que ela está falando? O que ela quer dizer quando diz pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão? Partidos como o PSD, União Brasil, MDB, disputaram eleições municipais contra o PT e todos eles possuem cargos, ministérios e emendas parlamentares concedidas pelo governo Lula. Então, o que a Glaze está falando é o seguinte. Olha, Padilha, muito bonito você, como articulador do governo, dar ministério para a Centrão, para depois o Centrão lançar seus próprios candidatos, ou até apoiar candidatos de direita, com ministros fazendo parte do governo Lula, apoiando opositores do PT, apoiando opositores das esquerdas, com emendas parlamentares pagas pelo governo Lula, com ministérios, com cargos concedidos pelo governo Lula. Então, peraí, você vai criticar o PT, mas a articulação política do governo tem a sua responsabilidade nisso, porque foi graças, né, aí, na visão da Glaze, a esses cargos, a essas amendas, a esses ministérios, ao espaço que esses adversários municipais, mas aliados federais do PT, graças a esse espaço que eles têm, que, na visão da Glaze, eles venceram as eleições. Ofender o partido fazendo graça e diminuir o nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam, né? Então, a Glaze está abertamente falando, olha, vocês ficam dando cargo, emenda e tal, para partido que depois vai disputar a eleição municipal contra a gente, aí a gente apanha. E aqui eu vou colocar a minha opinião, tá? Nessa briga, primeiro, obviamente, eu estou torcendo pela briga, quero que o PT se esfacele mesmo, quero que as facções diferentes do PT, aqueles que defendem o Jax Wagner, presidente, aqueles que defendem a Glaze, presidente, aqueles que defendem o Haddad, presidente, todos briguem entre si, ninguém chega no consenso e o partido fica esfacelado. Mas a Glaze está deliberadamente querendo tirar a responsabilidade dela da reta. O posicionamento de extrema esquerda do PT, o alinhamento do PT com a esquerda identitária, também tem muita responsabilidade da derrota do PT nessas eleições. Não dá para falar que PSD, União Brasil, ou mesmo o próprio PL, que tem ali seus 20 deputados que votam junto com o governo, e você fala que o PL, o partido do Bolsonaro, tem 20 deputados que votam com o governo? Sim, vejam as votações, acompanhem todas as votações aqui na Câmara dos Deputados que vocês vão ver. Então mesmo o PL tem espaço no governo, tem emenda no governo, e aí eu não acho que as emendas e os cargos e os ministérios tenham sido os grandes vencedores, não nas capitais e nas médias cidades. Pode até que ser nas cidades pequenas, isso tenha feito grande diferença, o voto de máquina. Agora, nas grandes cidades, o posicionamento ideológico, o discurso, as pautas, as propostas, pesou sim. Veja a escolha do PT para São Paulo, não havia escolha mais radical a se fazer que não o nome de Guilherme Boulos. O próprio, aliás, uma das figuras mais importantes do PT, Washington Quaquá, também escreveu um tweet, também disse publicamente, gente, escolher o Boulos foi o pior que a gente poderia ter feito. A gente poderia ter acenado com a mulher do Haddad, que dialogaria com a classe média, com a mulher, com uma pauta mais conservadora do que o PT está acostumado. A gente poderia ter lançado outros candidatos, né, que puxariam ali para o centro, que é o que o PT sempre fez para vencer a eleição em São Paulo. A Marta foi lá, dialogou, na época a revista Veja era a grande opositora do PT, dialogou, deu uma entrevista para a Veja, sinalizando para o mercado, sinalizando para o centro. O Haddad é a mesma coisa, quando venceu a primeira eleição em São Paulo, sinalizou para o centro, etc. Depois que ele passou por uma experiência no executivo, depois nunca mais ganhou a eleição, né? Perdeu o gabarito, perdeu a eleição para a prefeitura, perdeu para o governo do estado, perdeu para a presidência da república. Mas até lá, ele ainda tinha o verniz de centro. E foi isso que o PT sempre fez para vencer as eleições. E é impressionante que um partido que já sabia a fórmula do sucesso, adotou e ficou refém de um acordo do Lula para apoiar um cara que evidentemente perderia as eleições na cidade de São Paulo com o seu posicionamento. Não adiantou ter mais dinheiro, não adiantou ter mais tempo de TV, mesmo assim, a rejeição do Boulos continuou exatamente a mesma, se não até maior, do que nas eleições de 2020 em que ele disputou contra Bruno Covas. Então, meus amigos, essa briga dentro do PT é uma coisa que eu acompanho de perto. Vocês já sabem de bastidores há muito tempo que eu conto aqui para vocês, mas agora está se tornando uma guerra aberta. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.